A grandeza de Deus se manifestará a vós. Meu pequeno Enoch, grandes sinais celestiais muito em breve aparecerão no firmamento, e todos os habitantes da Terra os apreciarão. Está chegando o tempo das manifestações celestes e o céu espera que estes sinais sirvam para que vos reconsidereis, tomeis consciência, volteis a Deus e vos prepareis. Filhos meus, fenômenos celestiais nunca antes vistos por olho algum, ireis presenciar. Deveis estar preparados porque, junto a estas maravilhas celestes, também fogo do céu cairá. A transformação do Universo vos será mostrada e vossos olhos verão a grandeza de Deus que se manifestará a vós. As cores e nuances do Universo, as estrelas, os planetas e muitos outros fenômenos celestiais, por um determinado tempo, adornarão a abóboda celeste. São sinais que vos envia o céu, anunciando-vos que este mundo que conheceis, muito em breve passará, para dar início a novos céus e a uma nova Terra. Ruídos estrondos no céu ireis escutar, não entreis em pânico, tudo faz parte da transformação do Universo. Conservai a calma e rezai, abandonando-vos na vontade de meu Pai, para que tudo se dê, conforme seus desígnios. O céu e a Terra começarão sua etapa de transformação, e muitas de suas alterações afetarão o vosso planeta. Portanto, está preparados e conservai a calma. Quando a Terra começar a mover-se, o que deveis fazer é rezar e louvar a glória de Deus, e tudo irá passando. Não tenhais medo, meus pequenos, lembrai-vos que tudo isto deve se cumprir, como está escrito. Céus e Terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Lede, em Mateus 24, os sinais precursores, e meditai-os para que compreendais melhor o que já está sucedendo, e o que está para suceder. Meus pequenos, todas estas mudanças no Universo afetarão o vosso planeta, fazendo com que a Terra comece também a transformar-se. As águas do mar vão agitar-se e muitas regiões costeiras sofrerão seus choques. O Sol será um dos corpos celestes que mais transformação sofrerá. Portanto, deveis-vos proteger de seus raios, para que vossa pele não sofra queimaduras, que desencadeiem em câncer. Protegei-vos com a roupa adequada para estas mudanças, porque tereis dias de intenso calor e noites de intenso frio, em todo o planeta. A escassez de alimentos se aproxima e a água vai ser mais escassa do que o ouro de Ofir em muitos lugares do planeta. São os dias em que a Terra dará maus frutos pelas mudanças que sofrerá. Por isso, filhos meus, vos anuncio com antecipação tudo isto para que vos prepareis, e assim possais sobreviver aos dias de escassez que se aproximam em vosso mundo. Tende reserva de água, armazenai-a em canecas bem tapadas, distantes dos raios de sol. Tende provisão de mantimentos e produtos não perecíveis. Tende a mão manual com os remédios naturais que o céu vos enviou através de minha mãe e mãe vossa. Boa roupa, leve e fresca para os dias de calor, e agasalhos e mantas para as noites de frio intenso. Acatai, pois, meus pequenos, estas instruções, permanecei na fé, orai e confiai, e tudo passará como um sonho para vós. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vosso Mestre, Jesus da Misericórdia. Dai a conhecer minhas mensagens a toda a humanidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto